Ver um Ant bem mais real e menos personagem daquilo que eu via nos vídeos dele há uns anos atrás A nível de personalidade eu sinto que o Ant é uma pessoa muito mais aberta É uma pessoa que hoje em dia consegue receber uma opinião Sem ter aquele ego de Ok, eu sou o maior youtuber de Portugal Tu queres uma pessoa mais pequena Não me tens Ok, ok Já, eu acho que estou muito mais aberto A opiniões e a falar com as pessoas Opa, isso às vezes também me dá medo Porque eu não sei, estão a ver? Eu já estive exposto a muito tipo de De cenas, de opiniões De pessoas a dizer que eu era mil e uma coisas Quando eu sabia que não era E estava a pensar que foi que estas pessoas veem-me assim E eu não sou assim Mas porquê? Porquê? Estão a ver? Porquê que há pessoas que me veem desta forma Sendo que eu não sou assim? E aprendi a deixar de me preocupar com isso Porque não faz sentido E hoje estou muito mais aberto em falar com pessoas Como seres humanos Se nós somos seres humanos Eu posso ter 30 yachts E 40 mansões Eu continuo a ser ser humano Vou para o mesmo Esta é a cena que me vai prender sempre É, eu continuo a ser um ser humano Eu vim Das bolas do meu pai E vou ser comida para minhocas Imagina É só isso que nós precisamos saber Tipo É fixe nós termos um egozinho Claro que sim É fixe nós sentirmos que somos bons Por exemplo A jogar a bola A jogar jogos A cantar A fazer vídeos Whatever É bom E é bom nós alimentarmos De vez em quando esse ego Mas Não nos devemos achar o super Eu sou o maior Eu sou Isso não Não vos leva a lado nenhum Só afasta pessoas À vossa volta Quando vocês começam A querer mostrar demasiado E a querer ser demasiado Não Nós somos humanos O melhor exemplo é o Cristiano Ronaldo Vocês conseguem perceber Que ele continua a ser De onde veio Os valores dele Estão lá Certinhos Claro e já passou por muita coisa O homem Tipo O homem Sei lá Quantas polémicas Quantas notícias Está-se a cagar Porque tipo Ele sabe Ele Só ele é que precisa de saber Quem é que ele é que é Quem é que ele é Desculpa E o que é que ele pensa Os valores dele Tudo isso As vozes de fora São vozes de fundo É O que é que nos devemos Preocupar com isso Mantenham-se fiéis a vocês Aos vossos amigos A vossa família Eu Todos os dias Aprendo a dar mais valor Aos meus amigos Às pessoas que gostam de mim Que acreditam em mim Que me ajudam À minha família Tudo Porque isso é o mais importante Pessoal É a família É os amigos É a nossa As pessoas com quem Nos rodeamos E claro que Se eu vir cá Pessoas que estão à minha volta Que eu não Me identifico Não acho que era à minha volta Ponto You know Isto parece de nada Uma rente E eu estou aqui A chateado Eu não estou chateado Pessoal Estou mesmo A ser o mais transparente E honesto convosco Pensas em fazer uma collab Com o CR7 Bro Isso era um sonho Era incrível Um dia estar só Com o Cristiano Ronaldo Deve ser muito fixe Ele deve ter muita sabedoria Ou deve ser só um gajo Boeda de Chile Que curte falar Das cenas normais Tipo Será que há aliens Será que Percebem Se calhar não sei Não faço ideia Deve ser uma pessoa Super inteligente Com muitas histórias Com muita experiência De vida E imagina Só falar com ele Um bocadinho Deve ser muito fixe Porque é isso Que nós devemos querer sempre Aprender mais E mais E mais E mais Como temos um erro Não tem mal Pronto Aprendemos com esse erro Não é voltar a errar 30 vezes Porque senão não E mais Aprendemos com esse erro Amém.